Música Eu não te vi, eu não me engano Fizendo o ar, é que eu quero ver Te vou dar, é que eu quero ver No meu sorriso eu quero te ver O meu amor, eu não me engano É que eu quero ver Pra me esperar, no meu coração Pra te ouvir, eu não me engano A CIDADE NO BRASIL Música 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 A parceria moteira Obrigado, meu povo! Obrigado, minha gente! Obrigado, meu povo!